Fala galera, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo de WoWzinho aqui no canal. E manos, eu não sei vocês, mas eu tô gostando muito desse formato da gente deixar uma gameplay de fundo e a gente ir falando sobre determinados assuntos. Isso aumenta a possibilidade de coisas que eu posso trazer aqui no canal pra vocês. E sem contar que eu posso me preparar um pouco antes de gravar o vídeo. Muito bacana mesmo. E queria deixar claro também que não vai faltar as gameplays, né? Logo logo a gente vai postar uns PvP, PvE. Na verdade, hoje ainda ou amanhã já vai sair vídeo de Masmoha Mítica, PvE e Matando Bosses. Hoje faremos também, lá na roxinha, às 7 horas da noite, vamos começar a raid mais uma vez, né? Vamos fazer os três primeiros bosses e tentar esticar pra galera poder garantir mais um baú na semana. E esse vídeo aqui é a respeito de uma notícia, né? A respeito de um evento que tá rolando essa semana no World of Warcraft. É uma coisa muito legal que eu, pessoalmente, não lembro de rolar uma parada dessa no BFA. Eu lembro que eu tive muitos trampos, muitos trabalhos, muitas tretas pra conseguir upar meu alt. E esse evento de bônus semanal, né? Que chama Desbravia, as masmorras de Shadowlands. É bem legal, caras, porque eu tinha comentado no vídeo de ontem pra vocês que a gente pode fazer a quest semanal, né? Semana passada foi a quest de PvP, que a gente ia ganhar 4 BGs, né? Battlegrounds ou Campo de Batalha, como vocês preferirem. E essa semana a gente tem o evento que são fazer 4 masmorras no modo mítico. E essas 4 masmorras, elas vão te dar um item do nível heróico do Castelo Nátria. Ou seja, o item vai vir no item level 213. Você pode fazer no mítico 0, não precisa ruxar a pedra-chave alta. Se você tiver forte, beleza, você faz, né? Pra poder ajudar no seu baú semanal. E se você tiver mais fraco, você pode fazer as míticas 0, chamar seus amigos pra poder fazer o conteúdo junto. E você fazendo 4, você já pega um item que vai ajudar muito no seu desempenho, né? Torcer pra vir os status certos, porque eu essa semana eu tive um pouquinho de azar. Ele veio com maestria e eu não sei até que ponto vale a pena eu colocar maestria no meu xamã. Eu tô com 34% de maestria, 14% de crítico, 14% de aceleração e 9% de versatilidade. Ou seja, eu acho que os meus status estão errados. Mas eu tô batendo 2.9, 3k de overall. Então eu acho que... Ontem eu fiz uma mítica 6, tá até rolando aqui na tela pra vocês. Foi uma mítica que eu fiz pulgado, não conhecia ninguém do grupo. E, mano, Zutank era um DH. O cara jogou demais. Teve até uma hora que o pulso saiu do controle ali. Eu falei, putz, why pam? A gente não teve uma morte na mítica, foi muito boa mesmo. E eu fiz essas 6. Eu peguei o meu baú nessas 6, né? Mas eu tava testando mais os status do meu xamã. E eu acredito que pra 190... Agora eu fui pra 192 graças a esse item que eu peguei, né? Mas pra 190... Eu acho que eu tô batendo legal, cara. Eu não tô ficando muito lá atrás, né? Eu não tô passando aquela fome, mas... Agora, como diria o Tireze do Velozes e Furiosos, já não tô mais com fome. Pra quem entender a referência aí, eles vão tá ligados. E eu tô conseguindo fazer umas míticas. A máxima que eu fiz foi umas 7. Foi tranquilo. Basicamente a gente precisa entender das mecânicas, né? E algumas mecânicas eu ainda passo um pouquinho mal. Mas aos poucos a gente vai aprendendo. A expansão é bem recente. A gente é, por exemplo, a gente que não joga hardcore infinito. Tipo, todos os... Todo dia, toda hora fazendo mítica. A gente demora um pouquinho mais pra aprender. E eu sei que algum de vocês aí que tá ouvindo esse podcast barra vídeo com gameplay de fundo também vai se identificar com a mesma coisa. Porque, às vezes, né? A gente... Eu tava falando de status e agora eu tô falando de desempenho de jogador. Vai entender, né? Mas cada um tem a sua forma de crescimento, né? Cada um tem o seu tempo pra jogar. Cada um... Por exemplo, tem pessoas que não fazem nada. Isso não é ruim. Às vezes você tem uma etapa na sua vida que você não faz nada. Que fica em casa e é uma coisa que tem pra você se divertir e jogar um ouzinho. E, consequentemente, essas pessoas que tem mais tempo, elas vão dropar mais itens. Elas vão conseguir fazer mais conteúdo durante a semana. Vão upar o renome mais rápido. Isso é bom. Isso é bom, galera. Porque a gente vai ter parâmetros pra outras pessoas que demoram um pouquinho mais seguirem, né? A gente vai poder saber o que é bom e o que é ruim. E outras pessoas que jogam duas, três vezes por semana. Eu sei que tem pessoas aqui que falam isso pra mim. Deixa nos comentários que jogam pouco. É... Essas pessoas pegam e falam Cara, mas eu não consigo acompanhar a expansão. Vale a pena jogar? Cara, eu acho, sinceramente, que vale muito. Porque você não vai deixar de fazer conteúdo. Você vai demorar um pouquinho pra ficar mais forte. Mas eu acho que se você focar um boneco, focar um personagem, né? Do seu gosto. E conforme você for avançando. Vai chegar um momento que não vai ter mais o que evoluir. O começo de expansão é sempre essa corrida, né? Corrida no mítico. Corrida heróico. As guilds estão tudo fazendo conteúdo. O pessoal que gosta de pedra-chave estão rushando pedra-chave. Quem quer fazer pedra-15 mais rápido. Isso é normal. Isso é muito bacana. E é legal porque gera muito conteúdo de Warcraft na internet, né? Tem bastante coisa pra gente assistir. Enfim. Cada um tem o seu desempenho. Cada um vai crescer de uma determinada maneira dentro do jogo. O importante é não desistir. O importante é jogar com o que você gosta. E esse evento que eu tô trazendo a notícia pra vocês aqui. Que tá também no site da Blizzard, né? Eu vou deixar o link dela na descrição pra vocês poderem ler certinho. O evento de bônus semanal da... De bônus semanal. Que é das masmorras míticas. Além de você poder dropar um item, né? Que no caso seria o item 213 quando você faz a quest. Você também vai ter no modo normal e heróico, né? Ou seja, essa semana é uma semana muito boa pra você poder upar seus outs. E no modo normal e heróico vai dropar dois itens de boss. Ou seja, meus amigos. Se você tiver ali, acabou de upar. Beleza, vou fazer uns heróicos com os meus amigos. Vou fazer umas heróicas com a guild. Você vai conseguir pegar item level pra poder fazer umas morras míticas o mais rápido possível, né? No caso, eu tenho um guerreiro. Um guerreiro tanque, né? Tô jogando de tanque. E eu acho que essa semana, principalmente na stream. Acho que eu vou jogar com ele na stream. Porque aí eu vou fazendo junto com o pessoal na live. E vou dropando meus itens pra poder subir meu item level. E futuramente, né? Conseguir tankar umas míticas. Pode ser baixinha. Mítica é zero mesmo. Mítica é dois. A gente vai evoluindo. E vai aprendendo outra dinâmica. Por quê? Por exemplo, se você joga de DPS ou de healer. Se você joga de tanque, você vai ter muita dificuldade. Mas em compensação, quando você estiver jogando de DPS ou healer. Você vai entender o que o tanque tá passando. Vai entender o que ele tem que fazer. E consequentemente, seu desempenho no game vai melhorar. Então, é bom a gente experimentar. E essa semana é uma semana muito boa. Pra você que tem out. Tem uma galera da minha guild. Que falou. Caras, eu pei três outs. Eu não aguento mais. Eu sinto muito em formar. Mas essa semana é a semana que você vai ter que jogar com seus outs. Pra poder pegar dois itens. Pra poder ficar mais forte. E não esquece de fazer as coisas no main também, tá galera? O parrenome. Fazer os PVPzinhos quem gosta. Fazer as míticas, né? Porque os baús de terça-feira. Os resets são sempre coisas bem legais. Deixa eu ver. A única questão desse evento. Que eu fiquei meio cabulado. É que nas míticas não dropam dois itens. Mas se bem que faz sentido, né? Se não, ia ser muito roubado. Uma pessoa faz uma mítica 10. Dropa dois itens 220 de item level. Eu não sei qual item level que droparia, né? Mas droparia o item... Será? Acho que não é isso não. Deve ser uns itens 215 também. Aí droparia dois. E a pessoa se equiparia muito rápido. Então, eu acho que a Blizzard pensou nisso antes de fazer esse evento. Mas ela fala aqui no site. Exceto no modo pedra-chave mítica. Eu não sei se vocês repararam. Mas quando vocês joinham. Tem dois modos. Quando vocês vão procurar. Tem o modo pedra-chave mítica. E tem o modo mítico. O modo mítico engloba só as míticas 0. Eu não fiz esse teste ainda. Mas eu vou fazer. Então, provavelmente eu vou ter uma resposta na live. Se você já fez. Deixa aí nos comentários. Mas eu acho que se você fizer uma mítica 0. Você vai conseguir dropar. Ter a chance de dropar dois itens na mítica 0. Porque o que acontece? A mítica 0. Ela é diferente das outras míticas. A partir da 2. No caso. Você só vai dropar o item no final. No baú. Já a 0 não. A 0 é feita basicamente para a gente poder se equipar. Cada boss. Ele tem seu loot normal. Né? Cada boss. Ele tem a chance de vir os itens que dropariam naquele boss. E não no final da mítica. Que vem um baú com a chance de vir qualquer item de qualquer boss da DG. Então, eu acho que... Por isso que ele deixou específico aqui. Exceto no modo pedra-chave mítica. Porque eu acho que na mítica também funciona. Beleza? Bom, e para finalizar aqui. Esse evento, eles rolam toda semana. Então, toda semana você pode olhar no calendário ali. Qual que vai ser o da próxima semana. Às vezes é PVP. Às vezes é PVE. Às vezes é masmorra, né? Às vezes é... Caminhada temporal. E todas essas semanas, elas vêm com item legal. Então, preste atenção para você saber o que você vai equipar. Galera, e só para finalizar aqui. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu, barra, assistiu esse vídeo. Tamo junto demais. É um prazer gravar aqui. Mano, eu estava com saudade de fazer vídeos para o YouTube. E dar uma dedicada, né? Fazer capa de vídeo, essas coisas. Porque é um negócio que eu gosto muito de fazer. E agora com essas coisas de fazer notícias. Trazer conteúdos assim, além das gameplays. Eu acho que vai deixar o nosso canal mais rico ainda de informações. Para a gente poder passar para a rapaziada. Tanto a galera que é nova. Quanto a galera que está um tempinho a mais jogando. E às vezes passa despercebido. Eu mesmo, eu jogo WoW todos os dias. E horas por dia. E muitas vezes tem coisa que passa despercebida. E só vou perceber, só vou saber, né? Quando a galera na live chega para mim e fala. Hooligan, você está acontecendo tal coisa. Você está sabendo? Eu falo, meu amigo, não estou sabendo não. E aí eu descubro e fico mal feliz. Então, espero. Essa é a intenção desse vídeo. Trazer uma informação aí para a galera que está meio desanimada com os outs. E fala assim, cara. Essa semana é a semana. Vamos dropar dois itens e vamos ficar forte. Beleza? Lembrando que eu tenho um guild. Na área 52. É um servidor NA. Se você for procurar aí. E a guild chama Dream do Dream. D-R-I-M. D-R-D-U. D-R-I-M. É um nome bosta. Mas é a nossa guild. E eu tenho muito amor e carinho. A galera que está lá está jogando junto. O pessoal está no Discord. O link está na descrição. Se você quiser me mandar alguma mensagem, alguma coisa. O Instagram também está aí. Eu respondo na hora. Para a galera que manda no Instagram. Porque o celular está na minha mão o dia inteiro. E obrigado, galera. Obrigado por assistirem meus vídeos. E se você não for inscrito e quiser se inscrever no canal direto. Estamos postando coisas aqui bacanas. Bacanudas. E ativa o sininho. E aquelas coiseiras. E tamo junto, galera. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.